Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial da Enelibras. Hoje nós vamos aprender sobre como fazer uso da caixa de entrada de e-mails do seu curso. Você vai notar que o seu curso possui um e-mail. Está vendo aqui? Este mesmo botão, ele está aqui, já todo detalhado com novo e-mail, caixa de entrada, rascunhos, enviados e assim por diante. Eu vou clicar aqui no e-mail. Aqui nós veremos a minha caixa de entrada que está vazia. Você poderá ter acesso aos e-mails que você recebe do sistema e também dos seus tutores através desta página. No novo e-mail, você poderá escrever um e-mail. Eu vou selecionar primeiro o curso, é o primeiro passo que você tem que fazer para escrever um e-mail. Depois de selecionar o curso, você tem que selecionar o destinatário. No caso aqui, você consegue ver os tutores, consegue ver o suporte e outros alunos. Eu vou fazer um envio de e-mail para o suporte. Então, ele já foi anexado aqui como um destinatário. Eu posso adicionar mais um destinatário se eu quiser. Vou enviar também para a minha tutora, para que ela acompanhe esta mensagem. Está certo? Então, aqui você vai escrever o assunto da sua mensagem. Você vai escrever toda a sua mensagem aqui, que você precisa de dúvida ou de ajuda ou algum problema. E você também pode anexar um item aqui. Eu vou fazer o anexo de um arquivo qualquer, apenas para que vocês vejam. Você tem este botãozinho aqui no canto de anexos. E aqui você tem a opção de enviar arquivo. Selecionar arquivo. Aqui você pode selecionar um arquivo da sua máquina. Eu vou pegar este vídeo, apenas como exemplo. Enviar este arquivo. Ele vai ser carregado e anexado ao e-mail. Uma vez feito isso, você simplesmente vai clicar em enviar a mensagem. Está certo? Então, ele funciona como um e-mail comum. A única coisa é que ele só é usado dentro do nosso curso. Ele não envia e-mails para e-mails externos. Você vai conseguir conversar com seus tutores, com a administração, mas não consegue enviar e-mail para e-mails pessoais. Através deste e-mail. Tá bom? Vou excluir aqui este anexo, apenas para mostrar para vocês um outro modo de anexar. Como eu mencionei, clicando aqui, é uma opção. Ou você pode abrir a pasta do seu arquivo. E pegar o arquivo, que seja em Word, Excel, ou qual formato for, PDF. Arrastar ele até o campo de anexo. E ele já vai ser anexado automaticamente ao seu e-mail. Fazendo isso, você vai clicar em enviar e pronto. Sua mensagem foi enviada. Vou descartar essa mensagem porque ela não é para ninguém. Aqui estão os rascunhos. Note que elas vão ficar salvas de acordo com o seu trabalho com os e-mails. Vou voltar aqui. Você consegue ver os itens enviados, os e-mails que você já enviou. E você consegue ver a sua lixeira. Caso você exclua alguma mensagem, ela ainda vai permanecer aqui. Tá bom? O importante é mencionar que você só vai ter acesso a este e-mail enquanto você estiver matriculado, cursando. Enquanto você possuir a sua senha e o seu login. Quando você concluir o curso e deixar de estar... Não estudar mais aqui conosco. Então, a sua conta vai ser eliminada juntamente com os seus e-mails e com tudo que você tem dentro dele. Tá bom? Então, se tiver algo importante que você quiser, faça um download, salve o seu arquivo na sua máquina para que você não perca ele no futuro. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Qualquer problema, qualquer dúvida, mande uma mensagem para nós que nós teremos o prazer em ajudar. Até mais. Tchau.